Esse fogo aconteceu aproximadamente uma hora e meia atrás, aqui na Fundação Casa. Nós recebemos a ligação pelo telefone 90 da própria diretora ou de algum funcionário da Fundação Casa. A PM de imediato veio para o local para verificar e constatar realmente o que estava acontecendo em termos de número de foragidos. Agora nós temos a informação de que existem 30 infratores menores foragidos. Foi um total de 33. A PM já conseguiu recapturar 3. Inclusive dois deles efetuaram um roubo de uma moto aqui na região da Bíblia Centenário. Essa moto foi perseguida, foi acompanhada pelas motos da ROCAM e acabamos prendendo os dois indivíduos. De forma que as buscas vão continuar até que a gente consiga recuperar, recapturar todos os menores infratores que prenderam fuga. Como vocês perceberam, foi uma fuga grosseira. Esses menores fizeram buracos na parede da Fundação Casa. Através de uma rebelião que aconteceu, iniciou-se no refeitório da Fundação Casa. Eles pegaram pesos, anilhas da sala de musculação que existe na Fundação para furar as paredes. E possivelmente esses menores ainda estão nas proximidades aqui da Fundação, porque eles empreenderam fuga pela mata ciliar do rio Piracicaba. Então nossa expectativa é de que até o final da tarde, começo da noite, nós consigamos recapturar pelo menos a maioria desses menores que empreenderam essa fuga. E eles renderam algum funcionário? Alguém ficou ferido? Felizmente não teve vítima. Apesar da fuga, apesar do princípio de rebelião que houve, não fizeram nenhuma vítima, não fizeram refém. De forma que a informação que nós temos pela diretoria da Fundação Casa é essa. Eles fugiram sem levar qualquer vítima também. E esperamos que esses menores sejam recapturados o menor tempo possível. Nós estamos fazendo buscas pelo ar, através do helicóptero Águia, para ter uma versatilidade maior e também estamos empreendendo as buscas pelas viaturas por terra para que a gente consiga fechar esse cerco de forma eficiente. Já foram identificados os infratores que conseguiram fugir? Nós estamos tentando essa informação através da direção da Fundação Casa. Então quanto mais informações nós tivermos pela direção da Fundação Casa, a maior vai ser a nossa eficiência e a facilidade com que a PM vai agir para recuperar esses menores infratores. Como é que foi a apreensão desses menores? Um deles foi recapturado através de um acompanhamento feito pela viatura da ROCAM. Esses dois menores roubaram uma moto aqui, próximo aqui da Exalc, empreenderam fuga pela Avenida Centenário. E como a ROCAM estava fazendo patrulhamento extensivo, acabou verificando as suspeitas deles. Já tinha informação que já havia, que já houve aqui na Fundação Casa, essa fuga, essa rebelião. Então fizeram o acompanhamento, a perseguição e acabaram recuperando esses dois menores, que por coincidência eram dois desforagidos aí dos 33. Agora, o senhor conversou com a diretora aqui da Fundação Casa. O senhor questionou a questão da segurança aqui dessas pessoas? Não, não questionei a questão da segurança. Eu afirmei e confirmo agora que a fuga desses menores foi uma fuga muito grosseira. Foi uma fuga planejada, porque eles utilizaram os próprios instrumentos, o próprio material da Fundação Casa. E na minha concepção, na minha opinião, esse tipo de atitude deveria ser fiscalizado e acompanhado pela Fundação Casa. Foi isso que eu afirmei e volto a afirmar. Foi uma fuga grosseira, que poderia ser prevenida caso houvesse uma fiscalização mais eficiente por parte da Fundação Casa. E qual é a informação que a polícia tem? Tem mais gente aí? Tem mais menores aí dentro? Pelas informações da direção, ela me informou que existem mais 11 menores que estão confinados, sem qualquer risco de fuga aí, de rebelião. Então estão controlados, devidamente controlados pela direção da casa. E vocês pediram ajuda, né? Procói? É, tendo em vista que nós não temos aí uma perspectiva, né, de quanto tempo vai durar essa operação, nós temos na Polícia Militar o Comando de Operações Especiais, cuja finalidade é exatamente para tentar efetuar buscas em mata, em mata fechada. Então nós já deixamos o COI de São Paulo, né, é uma guarnição de São Paulo, preparada, caso essas buscas prosseguam a partir de hoje, amanhã, e dure alguns dias, o COI seja acionado para que haja um apoio com relação a essas buscas que vão ser efetuadas pela mata para que a gente consiga capturar esses menores aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho